Oi gente, tudo bem com vocês? Trazendo hoje mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês o que pode e o que não pode levar na sua bagagem de mão pela Gol, né? A Gol é uma das maiores companhias aéreas brasileiras, já voei bastante pela Gol E sim, gente, tem regra que é permitido e que é proibido levar na sua bagagem de mão A bagagem de mão, pra quem não sabe, é aquela bolsa, né? Aquela mala que vai com você lá dentro da aeronave Chamada como mala de bordo, né? Vai junto com o passageiro e você pode acondicionar ela Você pode colocar a mala no compartimento superior da aeronave Eu vou estar mostrando pra vocês alguns itens que podem e que não podem, né? Atualizados, tudo atualizadinho aqui pra vocês, tá bom? E antes, não se esquece, aproveita, já se inscreve aqui no canal e já ativa as notificações Pra você não perder nenhuma dica de viagem Vou estar trazendo vídeos de viagens toda semana aqui no canal E agora, ó, vamos lá que eu vou estar mostrando aqui, ó, tudo pra vocês Vamos lá? Então, gente, vamos lá Vamos primeiro pelas medidas, né? As medidas da mala de mão Toda bagagem de mola tem uma medida específica que o passageiro tem que seguir As medidas específicas são essas aqui Então, veja direitinho Antes de começar a arrumar a sua mala Se sua bagagem, ela segue essas medidas aqui abaixo, tá bom? Pela Gol, são essas medidas aqui Itens primeiro que podem, né? Os que são permitidos Lembrando que isso não é uma lista completa São alguns dos itens que geram mais dúvidas, né? Em passageiros Todos os itens eu vou deixar aqui o link na descrição pra vocês, tá bom? E medicamentos Pode levar medicamentos, sim Porém, existem alguns tipos de medicamentos que você vai precisar ali da prescrição médica Então já leve tudo certinho, né? Quando eu levo medicamento com a bula, dentro da caixinha, tudo certinho ali Pra não haver problema, né? Então sim, você pode levar medicamentos Alguns tipos de medicamentos que precisarão estar bem acondicionados, né? Que é o exemplo que ele fala aqui da insulina Que tem até no site Aí ele explica direitinho, olha Outro ponto importante é que alguns medicamentos, como a insulina Precisa de transporte adequado Se é um alunamento específico Então é bom você já entrar em contato com o fabricante E com a Gol mesmo Pra saber como é que funciona isso aí direitinho Materiais descartáveis Posso levar materiais descartáveis? Como copo, garrafinha Sim, você pode Porém, tem que seguir as regras, né? Então o que é que a Gol fala em relação a materiais descartáveis? É só restrito, né? A Fernanda de Noronha Então você pode levar, sim, materiais descartáveis Porém, menos pra Ilha, né? De Fernando de Noronha Então o que é que pode levar? Olha, garrafas plásticas com capacidade inferior a 500ml Produtos plásticos descartáveis como Canudos, copos, pratos, talheres, sacolas Embalagem de recipientes de isopor Destinalizados ao condicionamento de alimentos e bebidas E demais produtos descartáveis compostos de Polietilenos, Polipropilenas ou similares Estes itens também podem ser transportados na bagagem despachada Então você pode, sim, levar a sua garrafinha Tudo certo, seguindo aqui as regrinhas Gente, lâmpadas de LED, né? Não tem dúvidas que trabalha com fotografia Trabalha com vídeo Gosta de levar aquelas lâmpadas, né? Que dá aquela luz Agora eu estou usando aqui uma lâmpada de LED Não sei se vocês estão... Tá dando pra ver aí a luz Então sim, a lâmpada de LED Então, em alguns vídeos a gente vai precisar, né? Pode levar lâmpadas de LED, sim Mas o que a Cagou fala em relação à lâmpada de LED? Lâmpadas de LED para uso pessoal ou doméstico São permitidos desde que transportadas Em suas respectivas embalagens de venda Deixa ela ler dentro da sua embalagem Atenção, esse item também pode ser transportado Na mala despachada Então sim, você pode aí levar a sua lâmpada de LED Fazer suas fotografias aí Usar pessoas em só de fotográfico, tá? Que é bastante pesquisado Que você pode sim levar, né? Na sua bagagem de mão É o quê? É os artigos, gente Os artigos de higiene pessoal e medicinal Muitos de terem a dúvida Será que eu posso levar shampoo? Será que eu posso levar perfume na minha bagagem de mão? Pode sim Porém, vai ter as regrinhas Você poderá levar itens de higiene pessoal Ou medicinal não radioativo Incluindo aerosóis Desde que? A quantidade total líquida De todos os artigos referenciados Transportados por um único passageiro Tanto na bagagem de mão Como na bagagem despachada Que ela não seja superior a 2kg Ou 2 litros A quantidade líquida De qualquer artigo individual Não ultrapasse Ela não pode ultrapassar De 500g ou 500ml A de aerosóis Aerosóis e atomizadores Na bagagem de mão Não excedem 4 frascos por pessoa Acho que você não vai levar 4 desodorantes Não é levando um Tá de boa De cada um desses frascos também Deve ser inferior a 300ml Ou 300g E as válvulas de descompressão dos aerosóis Estejam protegidas por cápsula Ou por outro meio adequado Para evitar liberação involuntária Do seu conteúdo Então aí você pode Seguindo aí as regrinhas Descompre os seus materiais de uso pessoal E deixe ele todos acondicionado certinho Seguindo aí as medidas Que vai dar tudo certo Vou deixar aqui alguns pontos importantes Nessa categoria Entram o que? Como perfumes Colônias Medicamentos Que contém um álcool Desodorantes Fiscador Fiscador de cabelo Removedores de esmalte Alta em gel Embalagem original com rótulo Não é permitido acetona Acetona é aqueles removedores De esmalte Então não pode levar acetona Ali na sua bagagem de mão Pronto gente Aqui são alguns dos itens Que a gente tinha mais dúvida Eu tinha sempre bastante dúvida Em relação a essa questão de transporte Principalmente os itens pessoais E tranquilamente esses itens Na minha bagagem Para você levar com você Tá bom? Tá, tem mais do que não pode Muita gente tem essas dúvidas Talvez seja uma das maiores dúvidas O que é que eu não posso levar Na minha mala de mão? Talvez eu tenha até pensado em levar Mas quando chego lá no aeroporto Sou barrada E não posso levar Então já fico sabendo De antemão O que é que eu não posso levar? E com os pontiagudos ou cortantes? Gente, não pode levar Tesoura, alicate Às vezes fica levar Alicate de unha Tesourinha Não pode Esses tipos de instrumentos Isso aí já é réde Em todas as companhias aéreas Então não pode levar Tá? Artigos que produzem calor Mas o que é esses artigos Que produzem calor? Fica operacional A Gol não transporta itens Que funcionam a pilha Capazes de produzir calor extremo Ou que tem o potencial De causar fogo Se ativados É o caso de lanternas submarinas E equipamentos de solda Por exemplo Vale saber Itens sem a fonte de energia Baterias ou pilhas Podem ser transportados Tem uns itens aqui Que tipo assim A Gol Ela atualizando Ela vai cada vez mais atualizando A lista, né? Essa lista Porque tem alguns itens aqui Que realmente No mínimo já houveram Alguns casos Então ele já atualiza Ali no site certinho Para que o passageiro Já vá sabendo E foram dois itens assim Que eu vi que estavam Bem destacados mesmo Fogareiro de acampamento E recipientes Com líquido Inflamável Não pode Então tava em destaque Lá na Gol Então eu resolvi Mostrar aqui pra vocês E eles colocaram aqui Tais como Maletas Caixas de dinheiro Malas de dinheiro Entre outros E que incorporem Artigos perigosos Como parte desse equipamento Bateria de litro Material pirotécnico Então tipo Não pode levar Né? Esses tipos aí De equipamento Então já fique ciente No vídeo de hoje Né? Eu resolvi destacar Aqui Esses itens aí Pra vocês Eu acho que um dos mais Procurados Realmente É essa questão ali Dos itens pessoais Né? Dos medicamentos E dos materiais cortantes Né? Porque as vezes A gente quer levar Uma Não sei A gente quer levar Uma tesourinha Quer levar Um alicate de unha De seus equipamentos Ali De uso pessoal Mas aí não pode Levar É um dos mais Procurados Então já fiquem ciente Aí de todas Essas dicas Se você tem dúvida De como arrumar Sua mala Sua bagagem de mão Já tem vídeo Aqui no canal Mostrando bem direitinho Pra vocês Como economizar espaço Como organizar Sua bagagem de mão Com todas as dicas Pra você Tá bom? Te ajudei com esse vídeo Não se esquece Aproveita Se inscreve aqui no canal E já deixa o like Vou estar trazendo Vídeos de viagens Toda semana Aqui no canal Te aguardo No próximo vídeo Tchau 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 Tchau